Pronto pessoal, estou aqui no sítio São Paulo de Sinésio, que é município de Itacoaritinga do Norte, Pernambuco Aqui fica mais próximo de Santa Cruz do que de Itacoaritinga, né? 11 quilômetros de Santa Cruz para cá No caso aqui é 11 quilômetros de Santa Cruz para aqui, pessoal E a quantos quilômetros de Itacoaritinga? É mais longe um pouco, né? Mas estamos aqui pessoal, no sítio aqui, na propriedade aqui de um amigo Ele está com, bonito aqui o lugar, olha que paisagem bonito Ele está com alguns animais aqui para vender, dessa raça aqui, anglo-briano São puro? Tudo puro, tudo pior com resisto Esse aqui é pior com resisto Pior com resisto esse aqui, pessoal Está ventando um pouco pessoal, desculpa aí, estiver atrapalhando um pouco aí o vídeo Olha que bode bonito, rapaz, que reprodutor bonito, olha Anglo-briano puro, né? Pior com resisto Bonito demais Você fala o preço ou tem que ligar para você? Ligando para mim Ligando para você você fala o preço, né? Olha aí, pessoal Eu já vou deixar o contato dele aí, a partir de agora Eu já vou deixar o contato dele aí, pessoal Porque muita gente, assim, não gosta de falar o preço Porque as vezes não vendem, aí tem a crespo, tem uma coisa e outra, né? Nos preços, aí o pessoal não gosta de falar os preços Aí tem esse bode aqui, bonito, é bonito demais o bode, benção a Deus Tem aqui também Essa cabra aqui Essa cabra está morrada ou pariu? Está morrada, vai fazer quatro meses agora, dia 24 Dia 24 É, dele A morrada do bordão ali É, fiz desse aqui Ela é pura também? Pura também Com documento também? Com documento também Aí se no cacique quiser registrar os filhotes É, tem como registrar, quer tudo registrar É, pronto, olha aí, pessoal Que cabra bonita também Aí aqui, pessoal Eu vou deixar aí o contato dele aí Vocês entrem em contato aí Para saber o preço Mas são bonitas demais os cabras dele, olha Cabra, o bode Olha E aqui tem mais, né? Tem, tem outras alícias Aqui tem mais, pessoal Vamos mandar ele trazer para cá Para a gente ir registrando aqui Ali tem Tem parida Tem ovelha e carneira aqui também Essas carneiras aqui são santinês, é? Santinês Santinês Puro também? Não Não É puro, mas sem registrar Sem registrar Ponto, os carneiras aqui, pessoal É sem registrar, olha Maior aqui esse carneiro bonito Aqui é coisa de qualidade, viu? Aqui é coisa boa, pessoal Olha esse carneirão aqui, olha O contato do rapaz Está ficando aí Vocês entrem em contato com ele Que ele passa Passa o preço Passa mais informações aí Para vocês, viu, pessoal? Ele está tirando ali Deixa ele sair ali com Com mais Essas aí são tudo Angro, né? Tudo Tudo pura Tudo com documento Tudo com documento, pessoal Olha aí, olha aí Essa aqui é uma marran Uma marran Uma marran, olha aí Olha aí Eles Eu estou vendo que é você puxando E eles levando Eles já participam de exposição, é? Já, já foi para a exposição Ah, já Já foram para a exposição Por isso que são tudo, olha Animais campeão, pessoal Ou se não de genética É tudo de campeão Tudo de genética campeão aí, né, pessoal? Que marran bonito, olha Essa aqui veio da Fazenda Bolota Fazenda Bolota Olha Pega lá, pega lá Pega lá, pessoal Ele está mostrando aqui a vocês Mais informações Você tem contato com ele aí O contato dele está ficando aí na tela Olha aí Essa aqui também Eu estou marran ou acaba já? Está parida É a primeira cria? Primeira cria Aqui eu nem vou perguntar mais, pessoal Porque todas que ele está mostrando aqui É com documento, com registro Aqui não te vê, ele fala Aqui não te vê, ele fala aqui, olha Mas todas com registro aqui, olha Parece que elas já são Também é de exposição Da Fazenda São Caetano Da Fazenda São Caetano É de exposição, pessoal Onde bota elas firme Que elas Obedecem aí eles botando Olha aí, olha Está vendo aí Animais de exposição Animais campeões, pessoal Animais bons Qualquer coisa é só entrar em contato com o cidadão aí Qual é o seu nome? Adeus Adeus É mesmo Adeus Eu tenho ele lá aqui no WhatsApp Aquela cabritinha dela Ah, no caso Essa aqui é a que está parida Essa aqui é a cabritinha dela Ou a cabritinha dela Também É filha daquele bode? Não, essa é da Fazenda São Caetano Da Fazenda São Caetano Olha aí, pessoal Essa aqui é a cabritinha dela É filha Quantos dias? 20 dias 20 dias, olha Anglobriano puro Olha o tamanho das orelhas Bonito demais, bonito demais Tem mais ali, né? Tem mais aqui Tem um carneirão aqui também Santinês vermelho, né? Santinês puro também Olha aí, pessoal Aqui tem mais duas Tem mais duas cabras aqui Não sei se estão paridos ou não Animais de qualidade, viu? Deixa ele vir para cá Para ele puxar aqui do curral Para a gente ver aqui, viu? E essa burredinha? Essa não vai vender Já foi vendida Já foi vendida? Já foi vendida Já foi vendida, pronto Está para vir pegar, né? Mais um aqui, olha Ali tem outra, né? Tem outra parede aqui, é? Essa daqui é a parede Essa aqui que está puxando Com esse filhotinho pequenininho Com a cabritinha eu lembro E mais feminha, ó E feminha É o sonho de todo criador, né? Aquelas paras feminha, pessoal Essa daqui está com dois dias Quantos dias? Dois dias Dois dias E já está toda Eita, já achou Já está toda, né? Já está durinha já Já está durinha Olha, pessoal Nasceu sexta-feira Sexta-feira, é Hoje é domingo No caso, essa aqui também é de Todos Tudo que a gente está mostrando aqui É de exposição É Olha, pessoal Andem mais bonito, viu? Mais informação É como eu falei A gente tem contato com O nosso amigo Adel Saík Ele passa o preço aí pra vocês Passa a informação Eu vou mandar esse vídeo, Adelson Vou botar ele no canal, né? Primeiramente Eu vou mandar pra um colega meu De São Paulo Seu Chico Talvez ele compre esses animais Todos A você aqui Tudo animais de exposição Tudo coisa boa, né? Pronto Vem lá Carneiro aqui Ó, e tem outra ali também Aquela outra também vai vir? Aquela não Aquela ali não? Não, aquela tamaninha Aí vai voltar pro capril Que ela veio Ah, entendi E você comprou Ela não amorja Mano, é porque não amorja, pessoal Aí você, no caso Vai Não tem tratamento Mas não amorja não Aí vai Vai voltar pro capril De onde vem, né? Aí eu vou mostrar Esse porreco também Santinês aqui, ó Esse porreco também é puro É puro Com documento também? Não, está sem documento Mas é puro, né? Mas não sai documento não É puro tatuado tudo Mas não está com documento Eu sei Ó, bichão bonito, pessoal Aí preço você passa Quem ligar pra você, né? Quem ligar pra ele Ele passa o preço aí, pessoal Olha aí, olha Oi, oi Cuidado aí Pra não passar Olha que carneirão bonito Santinês puro Santinês puro Tem Lá da fazenda de brecha Fazenda de brecha De jataúba De jataúba Eu conheço A fazenda de brecha Ele só vende coisa boa também lá Brecha lá em jataúba É santinês É dop white É santinês chitado Lá é coisa boa Lá em seu brecha Ele participa muito De exposição também No caso de tatuado Com o resisto Agora só está sem o resisto Está sem o resisto Mas é puro E tem o resisto, né? Mas você não está com o resisto dele Aí o resisto não saiu Aqui o brecha disse Que pra sair Era outro preço Mais diferenciado Ah, entendi Entendi É porque pra sair Sem resisto É um preço Pra sair com o resisto É outro preço, pessoal Isso Vamos nesse preto também Aqui, olha Santinês com berganês Berganês? É, Santinês com berganês Olha, pessoal Esse veio de onde? Esse aí veio de São Domingo Rapaz, todos de fora São Domingo do Cariri? Daqui, de Santa Cruz São Domingo lá na minha terra São Domingo do Brejo? Isso Olha aí, pessoal É Santinês com berganês Essa raça vem bem de De fora do Brasil Ou de fora daqui Do Pernambuco? É Eu acho que é em Dormentes É em Dormentes mesmo Acho que é em Dormentes Dormentes tem Essa raça berganês lá Que eles desenvolveram Essa raça berganês lá Olha que carneiro bonito, pessoal Todos os animais Que a gente está mostrando aqui Estão dispostos à venda Estão dispostos à venda É só você entrar em contato Com nosso amigo Adelson Que ele passa os valores Aí pra vocês Esse é bonitão Isso Vamos lá Tem mais aí, né? Tem duas ovelhas Tem duas ovelhas Essa tem neste também Com documento também, né? Não, sem documento Essa é sem No caso, esse carneiro Que nós mostramos Tem? Tem não Tem não É sem documento também, né? Pra não Eita, correram Foram-se embora Segura, segura Segura ali Eita, foram-se embora tudo agora Mas tem o coxa ali De comer, né? Eles param lá Olha aí Já prende as duas aí Ele já mostra as duas ovelhas Aqui, olha Essas duas parelhas Duas burreguinhas No caso, essa aqui Pariu uma? Uma burreguinha E outra burreguinha E essa também pariu Uma burreguinha Cadê as burreguinhas nelas? Ah, vamos ver Essas duas pretinhas Essas de cá Essas duas ali Essa ali E essa aqui, né? Essa é mais berganês Que a de santinês Essa aqui, olha No caso, elas são mestiças, né? É Santinês com berganês De santinês com berganês, olha Olha aí, pessoal Aqui Nosso amigo Adelson Tá com coisa De qualidade Tá com coisa boa aqui Viu, olha Burreguinha de terceira cria Terceira cria No caso, é nova, né? Nova, nova Nova, nova Aquela ali também? É Olha aí, olha Duas burregas novas Tem mais? Não, por enquanto Por enquanto é só isso, né? Pronto, valeu Mais alguma coisa? Por enquanto é só isso, Beto Obrigado, viu? Valeu, valeu Eu que agradeço aí pelo convite E deixa eu Mandar uma mensagem Espera aí Vou mandar uma mensagem Pra vocês aqui agora Só um momento aí E aqui, pessoal Tô com o meu amigo Adelson Aqui Aí você faça Que nem ele Ele me viu lá na feira Chamou Vamos lá, Beto Filmar as ovelhas aí, né? Quem tiver aí um capril Qualquer coisa que você tiver pra vender Um capril Tiver cabra Tiver ovelha Qualquer coisa que você tiver pra vender Gente em contato comigo Que eu venho direto aqui na sua fazenda Se for pertinho Em exemplo aqui Santa Cruz Há 11 quilômetros de Santa Cruz Eu não vou cobrar nada de vocês Logicamente, né? Porque é perto Eu não vou gastar nada Se for mais longe A gente combina aí essa gasolina E eu vou filmar Seu capril Sua fazenda O que você tiver pra vender Faça que tenha o meu amigo Adelson aí A gente tem contato com a gente aí Meu contato tá aqui embaixo Esse contato que tá aqui embaixo agora É o meu O Diadelso ficou lá Que ele tá vendendo os animais dele A gente tem contato com a gente Que a gente vai aí na sua fazenda Valeu, pessoal Obrigado, Adelson Obrigado, Beto Valeu, Beto Obrigado, viu? Valeu